Piliar é sopar em água, e a gente vai começando na moral, energias positivas pra cima E o nosso áudio tá no ar Cinco, quatro, dois, dois, dois Música Para começar na moral, o imbatível Hoje aqui no Mano no Mar, a nossa cesta, UFC dos dias, trazendo o Milton Bruxo e o Comandante Daniel Bressan. Começando aquecimento! Dá-lhe, Daniel! Dá-lhe, Daniel, pressão! Para aquecimento! DJ Daniel, pressão! E aí, Mano no Mar! Chegamos! Aniversário da empresária Socorro! Gol! É pra energizar tudo! Eu quero saber se o Daniel já chegou! Chegamos e estamos aqui no Moreno Bum! Libera! 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 DJ Daniel, pressão! E aí, bruxo? Daqui a pouquinho é você, Mano! Bora! Começando o meio batível! Começando o namorado Daniel Bressan! E na moral, me namoro! 3, 2, 1... Libera aí! Fora, papi! DJ Daniel, pressão! Abraçado no carinho, meu parceiro de hobby aqui ao lado! Para de um, você é a minha amiga Andresa! O meu parceiro, o Jôzinho! Empresa JP! Alô, Jôzinho! Pra cima, sombrio! Moreno Bum! O imbatível áudio, som 4.0 Pra cima e o áudio E bora começando na moral, vai começando Dani O próximo duelo é Jubileu e o Considerado Eita Ainda tem mais, né Felipe? Absoluto E tá vizinho Eita, meu irmão E tá chegando dia 7 de setembro, sábado O aniversário da nossa joia, Arthur Júnior Prepara tudo que as emoções vão ser a flor da pele Prepara, Arthur Júnior A Arena Show no Aurá vai ser o palco do espetáculo Pra receber o meu O seu, o nosso O imbatível áudio, som 4.0 Bora Bora começando Dani, vai começando E bora começando o ar que acende a mulher E virando os BPMs, virando os BPMs Virando os BPMs e vem Alô Marina Band DJ Fabiano do Interlan também tá aí, valeu Tá curtindo com a gente imbatível E a galera do Mil Grau Lanches tá aí Bora começando, vai começando na moral Que a galera vai chegando de motor As meninas, 4, 4, 2 Bora, Dani Bora, Raiane, como é que é você? Todas as meninas aí A Raiane que é a rainha do Portal, é? Não, é Bora, Raiane Bora, Raiane É 4, é 4, é 2 É 4, é 4, é 2 A formação dos Cria É 4, é 4, é 2 A formação dos Cria É 4, é 4, é 2 4, 4, é 2 4, 4, 2 4, 4, 4, 2 E o que, 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 e o que E a lá minha, e a lá minha vira Essa é do Joãozinho E agora Eu tô muito elegante Alô Juro 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 Sabe por quê? Oh, ela quer me imitar só porque eu sou traficante Tu é um traficante então vem comigo Pbzia aqui do waarbí my batinê Se teve baile no morrão Já sabe onde ao setor Aqui o poisinho malvada Alô meu parceiro queimado Ótimo Mais um pente é sem 4.0 E aí, Bobo? Você duvidou porque sou Bada, Boba? Depois do baile Alô, Morena Boa! E as do Rob? Que jeito vai ser o coronar Do Rob? A Miserada! Pra cima e batida! É o UFC do DJs! E a galera chegando junto! E aí, 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 bora! Eu levantei da fã, eu ponhei meu café, eu pego nas minhas, eu fui camboia, tudo isso foi de graça, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé! Eita, queimado Amanhã tem Ponte dos Amigos queimado lá no Bosco Vai ter o jogo do Remo e São José, né? Vai ter transmissão aí do jogo ao vivasso E claro, vocês são os nossos convidados O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Sabe por quê? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou Porque é bom, o bonde inteiro Então toma, filha, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Bora, betonando que o bagulho tá doido aqui no Manenabá Vamo lá Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Que é desafiar, não tô entendendo Meninas Bora aquecer mais um pouco Vai ser o Marquinhos do Diamante Alô, Marquinhos Olha a Tatá também da tropa da Ribeiro Bora, Tatá E o parceiro Semim, para Nenê Nossa família Débio, o parceiro Nildo A família Segurabalde daqui com a gente Valeu, meu irmão Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para a culpa E agora? No primeiro eu vou subir No segundo eu vou descer E o terceiro? No macetinho eu vou descer Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, filha, quica Quica, filha, quica Quica, filha, quica Fica, 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 filha, quica A nova era Gostraia chegou Ha, ha Gostraia chegou É o Cleitinho, tá Devin, Zez Já, já a gente desaquece! Esse aquecimento pra tudo, esse é de leve. Pega-se e faz a fila que o clima tá gostosinho. Hoje é dia de baile, eu vou ligar meu pão. É a sexta do FC do DJ! DJ Daniel, pressão. Bora, Marquinho! O homem tá vendo a verdade, ele vem tanto e cedo, jubilão. Pra cima, Marquinho! Isso, isso, isso daqui contigo eu quero. Isso, 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 isso. Ai, bebê! Só pra começar, vai! Bora, Riane! Grande bandida, OGC, formação! Teve briga de novo, não? Aí já era de madrugada Juntou uma safada junto com a sua prima Aí foi, toca, toca, toca e quel Taca, toca, toca e quel E agora! Aí foi, toca, toca, toca e quel Taca, toca, taque e quel Taca, toca, taque e quel Taca, toca, taque e quel Taca, taque, quel Armega aeronaveinho Soca! Soca tudo, dê. Vá, né? Segura! Eita, meu irmão! Soca, soca tudo, soca dela! Só que a turma, hein? Só que a墓çada Eita, Daniela Barbosa Três, dois, um, agora, agora Dia sete, oito, aniversário dele Dia sete vai rolar Lá na Arena Show Aí no horário, domingo dia 8 Arena do Braza Vai no parceiro de DJ Júnior Show Ele também tá aí, Guazê Bora Júnior Show Ele tá curtindo um batido Pera Pica, Pera Pica, Pica novinha Pera Pica, Pera Pica, Pera Pica novinha A Calista Tigra tem várias Que é viciada em pica Tem Alexandre, Angélica, Marcela e a Gabi Tem Alexandre, Angélica, Marcela e a Gabi Sobra quem é ser, Bucetero Esquece não! Esquece não! A Gabi e a Fernanda na cama Mas elas representam Bora, Mimba, time! Tanto de Pena Perta Senta em cima da minha pica Que canto de Pena Pera Eu não posso me esquecer Como é que é, meu Deus? A Gisele representa Eu não me esqueço das É A Gisele representa Eu não me esqueço das Contenha sua emoção Porque a partir de agora Vai começar O TVT Do comandante DJ Daniel Pressão Do comandante DJ Daniel Pressão Então machuca Meu pressão Para começar Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Tava nem conhecido o Gleis Foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Para considerar Se você luta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Para começar Se você tem Te fazer feliz Porque Queima aí Já já é um bagulho doida Aqui no nosso UFC E agora Louca pra ter você Louca pra ter você Te vou loucar pra mim Você me feriu Ai, 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 ai Acabou, não Ai, 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 ai Tá começando, Daniel Banda Rister Banda Rister Para pra cima considerado Hoje o bagulho é doido O primeiro UFC dos DJs Aqui na Morena Ball Você veio dizendo Eu mordei Todo esse tempo Juro eu passei Você jura? Juro Juro Agora Marquinho Lá no diamante Abraço, mano Pra cima Rainha, a rainha Do portal do ará É isso da visita Tá batizado, velho Eita mesmo E o batido é tudo Não, meu Você me enganou Me deixou triste E o batido E o batido é tudo Não, meu Ah, miserável Te dei o céu, a lua O meu mundo Não me neguei mais Ah, miserável Me deixa que a dor vai passar E o que, Daniel E o meu amor Por você acabar Bora aqui logo mais Daqui a pouquinho Às três e meia Tem o bruxo Juro E em seguida Tem o considerado Tudo o que passou Pra ver a trona Ajuda com a gente Vai considerado Que pena, amor Que tudo acabou Fala, tia Rose Fala Fala E o DJ Juninho Consagrado E a paixão Da, Daniel E o meu parceiro Bobô Bora, Bobô Ele e toda A nossa galera Ainda do Bosco Tá aí com a gente Abraço, meu irmão Bobô 4.0 E o queimado E o queimado E o queimado Me abrace Ao lado Queimado Bora, queimado Meu parceiro Matheus Tá ali O famoso Caga na pedra Ele tá amando hoje Viu, DJ Robô Dá pra Deus E ainda tá na tropa Da Ribeiro O meu parceiro Semir O meu amigo Neném Também, Bracemi Família do Derm O parceiro Nildo Da família Segurabaldi Também tá aí Bora, Nildo Pra cima do Júlio Vou botar aquela foto Aqui no telão Moisés Lá do baratinho Do Johnny E sempre que eu toco Essa sequência Eu sempre falo Do Ceteiro A sequência Do casco velho Bora, Branquino E você E você E você E você E você Nem pensou É Não quis Deu valor Não quis Nem escutar Tudo que eu tinha Pra te dizer Não me deu Nenhuma chance Pra provar Todo aquele amor Que eu tinha Pra você Para mim Batida Galera chegando junto Hoje pra superlotar Mais um final de semana Com a gente Porque quem é áudio Vem pro áudio Sempre, sempre Isso é o que fortalece Mais e mais Esse aqui é o combustível Da nossa mega aeronave Oi Primeira vez Que eu amo Você me pega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Te amo, te amo Tem que virar Você tem que virar Novo amor No meu coração Foi tão forte assim Você tem Me sinto Me sinto Me sinto Rapaz, hoje os irmãos Estão em carreira solo Milagre é esse, velho Eita considerador Me lembro Vejo que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Papinho Onde foi, Daniel? Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio Aqui no Vim Batida Aqui no Vim Batida E o que? Amor foi nesse clima Que rolou E o que? Eu deito-me pra cima Como de descer Pra cima Aqui no áudio Aqui no Vim Batida Daniel Passi no Charinho Também dá por ele Pra Charinho Lá do Bando Motos Um abraço Charinho Alô, Torinho O Votobaxista Do amor, né? É isso? Você brincou comigo Teria o meu coração Pra cima, Torinho Cadê o Adriano? Não veio? A Tony Bora, Thiaguinho Bora, Adriano Um abraço Bora, Thiago Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Com a galera do... Hopi No Hopi? Deixa o som me levar Beleza na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir E com a galera do Hopi Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera Bora, Brantino E aí, Boba? Olha o Robozinho na área Alô, Robozinho Um abraço pra você, mano Pedido de opressão Fechado com Rio Mix e CDs O seu canal no YouTube Com Assis Produções O canal que arrebenta no YouTube também Amazenar Site Melody Para Site CD de aparelhagens 2024 A imbatível Daniele Barbosa 4.0 Me esconde e diz aonde você Hoje, Sérgio e Meninas 4.4 Do novo em longe Eu atento É só ligar Eu já mandei mensagem Ah, de graça É só ligar A cobrar Liga com meu celular É só mudar Eu vou se ligar Fora, Buceteiro Fora, Buceteiro Por favor, não diga-me Que não dá Áudio Som Imbatível Áudio Som 4.0 Alô Alô, Neném Alô, Semime E o Joãozinho JP Ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Procura onde estás Não sei aonde ir Xandão também vai igual a gente Valeu, Xandão Eu sou o único que vive a bênção Ele tá aqui curtindo igual a gente Pode crer, minha irmã Ele mente e está claro que não quer que vá Este coração jamais vai poder E o Daniel Acelera mais um pouquinho Os BPM Bora aquecer Bora botar Pra aquecer Bora me batir 5, 4, 3, 2, 1 Libera Toma no gaqueado Toma no gaqueado Toma, toma no gigado Bota pra descer Meu imbatinho pra descer Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão No batidão No batidão No batidão No batidão Bota pra descer Bora começar, neném Vai 4, 4, 4, 4 ponto zero No gaqueado 4, 4, 4, 4, 4 ponto zero E toma gaqueado Toma, toma no gigado E vai meu comandante E vai meu comandante E vai meu comandante Arregaçando as emoções E bora arregaçando E bora arregaçando E bora arregaçando 5, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8... É o Daniel Bressão pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo E treme em cima, e treme embaixo, no lado, no outro E vai meio me batendo e vai crescendo e a galera vai curtindo 3, 2, 1, Daniel, Daniel, Daniel É a lua, Murilo! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aqui, ó Desse jeito cê me deixa doida É rock doido! Damião! 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 Vah! Yéé! Hon! 可 km vai! Conula! Endoida nessa porra! Endoidar, endoidar tudo! Endoidar nessa porra! Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí Quem é que é sincero, que nunca treio, joga tudo pra cima aí Quem se garante a Bessia da Manan Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo E agora? 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 Só uma avisa Só uma avisa Só um aviso, só um aviso Vai ver se eu te dar um aviso Segura aí A mega aeronave Alô galera do Mosco, para bombar Hoje é o UFC dos DJs Daniel Pressão versus o Vitor Daqui a pouquinho tem ele Para mostrar o que ele sabe E aí neném Hoje é sem gordo e Dinho O gordo vai tocar depois Primeiro Dinho, depois é o gordo hoje E aí Quem vai me julgar E agora, e agora Daniel E agora E agora vai tocar O DJ Danilo No nosso alto som No apoio O seu play song O seu vai perdonar Do apoio Joga lá pra cima e vai doidando tudo, tudo Joga lá pra cima e vai doidando tudo, tudo Tá autorizado Tá autorizado Tá autorizado Tá autorizado Tá autorizado O rock doido começou Eu tô doidão e alucinado Tá autorizado Tá autorizado Tá autorizado Moisés Olha que doido, começou Todo doidão, alucinado Pode endoidar, Rayane Agora pra cima, Dani É agora É agora É agora É O imbatível áudio, som Bora, menina Segura aí Terminando aqui, tem o rock dos amanhecidos Espaço da Almenor Águas lindas Daqui a pouquinho, o Daniel vê assim pra lá Vou fazer você mulher Do jeito que você gosta Menina, vem comigo Vem, vem Minha gostosa Vou fazer você mulher Do jeito que você gosta Vem, vem, vem É de águas brancas Vem, meu amor Embora a gente deixou Vem, Matheus Como é que é, Matheus? Vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro E o ponto zero É o novíssimo O áudio, som Danilo e Daniel Capazine e Rafael Equipe Debre Rei Equipe Debre Rô É de águas brancas E vem, meu amor Equipe Debre Rei Equipe Debre Rô E é de águas brancas E vem, meu amor Menina, vem Vem, vem, vem Minha gostosa Vou fazer você mulher Ela se joga no passinho Vendo pra lá e pra cá Ela se joga no passinho Vendo pra lá e pra cá Bora endoidar, endoidar, endoidar E bora endoidar, endoidar, endoidar É nós que faz a festa E nós bota pra agitar É nós que faz a festa Bebe, bebe, bebe Olha o ataque Vem dançar, vem dançar Vem dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Três Dois Um, vai Levaram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Gravidaram a moleca do irmão Perdeu pra sapatão Perdeu tua mulher pra sapatão É, é Perdeu tua mulher pra sapatão É, é Fica puto não Fica puto não O verdeiro já esplanou Que tu perdeu pra sapatão Fica puto não Fica puto não O louro já esplanou Que tu perdeu pra sapatão Já estou desgovernado Então fica Eita, Blanquino E hoje eu tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Fora a bomba Tô sem freio Tô sem freio Eu tô sem freio Tô sem freio Tá sem freio, buceteiro Hoje eu tô sem freio Eu vou dar um bachavadeiro Puxa pra moção Hoje eu tô doidão Ah, miseral Eu vou dar um bachavadeiro E me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Vai fogo logo 3, 2, 1 Bora, Daniel Bora, Daniel Tá na hora da pressão Bora, meu comandante Tá na hora da pressão Joga lá pra cima E bate na palma da mão Joga lá pra cima E bate na palma da mão Quem tá solteiro Quem é sincero Que tem fé em Deus Aí bota pra cima Libera tudo Que o áudio vai pra cima Esse batismo é uma loucura, meu irmão Decide de uma vez Com quem vai ficar Sabe por quê? Bora, Marquinhos do Diamante E a nossa galera do Moço Que amanhã no setor deles, hein? Todo sábado De Daniel Bressão Por lá, fazendo esquenta Marca dela E que te chifre Ela Nunca te valorizou É É Muita te amou E você precisa duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Vai, 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 vai 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 Bora, Daniel Vai, vai, vai Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar E aí? E aí? Vai, vai Vai, vai Eu sempre blindei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores, né? Sedutores Aí vem ela toda assim Por seteiro Mas veio você Me deixou em segredo Aí vem ela assim Você terou Mas venho você Pra me ensinar O que é o amor Pode escrever aí, vai Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você E a nossa sexta E a nossa sexta UFC dos DJs Trazendo aí O DJ Daniel Pressão O DJ Vitor Daqui a pouquinho tem ele Pra chegar e detonar muito som Enquanto isso O teu comandante vai detonando Na moral O seu comandante DJ Daniel Pressão Hoje eu levantei da cama Comi meu café Um beijo na fiança Coi de camuia Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas A onda do momento É essa música aí É muita onda né No passado era o ferinho Agora já o grelo É o grelo É o grelo É o grelo Bora O resto é só o bé Só o bé Só o bé Preciso de dinheiro Pra comprar o mé O leitinho das crianças Bora meu só E o Morena Baja Do jeito que a gente gosta Na sexta-feira Pai d'égua Lembrando Que hoje sábado Tem o DJ Número das favelas Aqui pra galera Primeira vez DJ Clancinho Ex-Rubi Vai estar aqui com a gente Ex-Passat Ex-Rubi Fazendo a onda Nosso áudio só Viu? Quem não tem O seu ingresso ainda Compre através Da lista Pixi A garota logo o seu Que vai ser mais barato E aí? Bora nem mascarado Ele vai estar Mais tarde com a gente Já falou Daniel Pode dar um alô Aí no 7 ao vivo Que mais tarde A gente vai estar Marquando presença Viu? Viu? Aí lá Como é que é? O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só É só pé Só pé Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Bora fazer a mistura Meu futebol Você me honra Você me honra Você me honra E com a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama E aí Raiane Bora Raiane E você e as meninas Saí com a gente Brabione Meu sentimento não se engana Olha meu parceiro Robinho na área Bora Robinho Você não pode sair Robinho 4.0 Que sou nada sem você Robinho 4.0 Se você fazer Um batível áudio só Vai ser o filho Eu não vou aceitar Mas eu, filha Eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Aceitar de jeito nenhum Bora curtir o áudio Porque ela mata a foda Garoba, garoba, garoba 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Alô menê O parceiro C.M. Unido É com a gente Deixa eu falar aqui O sobrenome da galera Fechada comigo Os patrocinadores Do comandante Daniel Bressão Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maquete A verdadeira paga da hora Conveniência Tô no trabalho Brinda Castro Meus designs E agora também Sushi Unidal De águas lindas Também atende Pelo delivery Minha irmã Sabor oriental Sushi Yikesoba Fechado com DJ Daniel Quando tocou a nossa Ela em bronze Chorei 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 Tainá Vilhena Nairus Desarro E joias folhadas em geral Cabelo e extensão de cílios É com ela Carola Carola Cris Sucesso Eric Lange Da Sopradinho Tino Moral O Daniel Beto Alô Toninho O bom O taxista do amor O bom O bom O Adriano O meu parceiro O Charles Também tá ali Galera também Do lanche Mil grau Toda a galera Abraça vocês Tá aqui com a gente Valeu Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria E apagaria Tudo Que nós dois Já vivemos aqui Não funcionou Porque foi eu Que não quis Olha DJ Lucas Pressão na área Como eu te falei Boceteiro DJ Daniel Pressão Tocando Na categoria Do jeitinho Que você gosta Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E aí Lucas Pressão Como é que é? Talvez agora Se não fosse tão tarde E não fosse tão tarde E eu? Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Agora se não fosse tão tarde E não fosse Tão tarde Mas se não fosse tão tarde A gente fazia Mais ou menos Assim Daniel Faz assim Faz assim Daniel Faz assim ó Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara Só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Ui 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 Todo, todo, todo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voar Meu Deus E vai pedir arrego Pra ficar comigo Ai, 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 ai É muita onda Né meu irmão Então Arruma a mala E vem morar Mais eu Arruma a mala E vem morar Olha o louro Na área Lourou Pagou os cartões E não foi né louro Perdeu a bordo Lourou Arruma a mala E vem morar Mais eu 3, 2, 1 Vamo lá Como é que é? Diz E o acessório O júlio Dia 7 O bagulho vai doida E na madrugada E dia 8 É na Arena do Brasa Fala a verdade Dois dias de rock Né? A melhor sensação Que eu já senti Foi ver A nossa joia Ainda do Júlio Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Fala aí Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Daqui a boquinha Deu bruxo Pode me perguntar Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar E agora? Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado E agora? Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa Eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Dá-lhe a minha opressão. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou... Bora que já já tem um bruxo pra xanhar e metronar. E nós? E aí, neném? Para ser bem, DJ Helbert de Mix na área. O novo DJ pra formar o que dentro do bravo, hein? É sim. Mas mesmo, mas mesmo! Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance... Para a Rose e para a Morena! Te amo... Preciso tanto de você... Não deixarei... Não se engane tanto assim... Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim... É a sexta mais gostosa! Se eu não sei por onde começar... Só pra gente relaxar um pouquinho, Daniel. Bora! É o meu diário tempo... É o Berti Mix na área! Bora, é o Berti! A dor que sinto por você Me atinge ao corpo E o braçal sempre fechado com Loja JF Multimarcas Edu, moto e bike Gigi da Nike Dois quina lanches Conveniência CR Bebidas E eu? Geotransportes Fretes e mudanças Joelson Cop E a patroa Nilce Passageira Aline Morena 4.0 Do Morena Bar Olha aqui já já o bagulho Endoida mais um pouco e já já tem o DJ Vindo pra chegar e detonar Ótica VBEN As estrelas perderam o seu brilho O imbatível Marley 4.0 É Sushi Pub Deora Uma nova opção pra você Organização William Atribulado Escute essa canção Do nosso lindo amor Bora pra cima Que o tempo é curto, Daniel Eu nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Bora que o tempo é curto E já já tem o bruxo pra chegar e detonar Quando pensei que tinha você Foi um som Louro, tô te esperando até agora lá em Cotijuba Olha Vai ter de novo em dezembro, viu Dezembro, segundo Galera, o lanche mil graus Valeu E pra ti E pra ti Pra ti reconquistar meu bem Sou capaz de largar Tudo Quem tu faz, Buceteiro? Fala Eu largo tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Só se for pelo amor do amor, né? Pelo amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Já já o bagulho doido! A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho esperando O meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo pintou Bora meu parceiro Neném Bracemi Bora Nildo Bora Robinho Bora Bumba O meu parceiro O Pobô tá ali Alô Branquinho Queimado já foi, né? Trás mais uma cerveja E dois carros E toma a ganha do lanche mil grau Valeu! E vou beber fingindo Que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Para relaxar um pouquinho Preciso tanto de você Sabe por quê? É o baile tocado no teu comandante Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Olha que daqui a pouquinho Tem o DJ Vitor Às quatro da manhã Minha amiga Eu te pego ainda Preciso tanto de você E aí, bruxo! A sequência aqui de dar valor de tocar E a saudade rolando, claro Saudades da manhã É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber por quê Ninguém mais sabe dizer Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta No rei dos reis DJ Daniel Pressão O comandante das apresentações E o baile toca tudo Está no ar Estamos no ar! Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui Ei, gostosinho, dá duvido pra ir, José Tentei ser o cara perfeito Eu, pois eu sujei Queria ser mais importante Mas não fui para o bem E agora? Até que durou Me diz o porquê Eu, pois eu, tanto tempo Põe na bala essa sexta-feira Já do jeito que a gente gosta, meu irmão Põe na bala essa sexta-feira Fala aí, ó Tu imagina as suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só tu, né? O que faço com os quadros Nos passos Vem meu parceiro, o Junho Show Agora o Matheus O famoso Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou O cara tá amando hoje Deixa aí Fora do Ciberado É meu parceiro, o Bomba Olha Branquinho, o Brabobo Galera da Tom Bosco Só eu senti amor Tá curtindo aqui com a gente Eu me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu E agora? E agora? Ela é do tipo que acaba Uma família baixa Gosta dela uma vez Em outubro O nosso embatido de audição Vai chegar lá no Sideral No rock Todo rock Tô nem vendo Vai ser muita onda Olha eu tô apaixonado Olha onde eu entrei O nosso parceiro DJ Fabiano Também tá aí presente pra gente O homem do Interlambra Fabiano E ela que te pega Eita Junho Show DJ Lucas Pressão Também tá aí O homem dos automotivos O outro são tantos Tá ali ó Esse não conhece Esse não conhece O buceteiro E aí Rupert Bixi Me apaixone por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família baixa E encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Diz Todo dia eu quero pegar ela Não consigo Na lapada dela Na lapada E agora E ela é quem te pega Você está Você está No baile do comandante DJ Daniel Pressão Daqui a pouquinho Tem um bruxo Para bruxo E em seguida Tem um considerado Bora considerado Eu nem conheço essa palavra Tanta aquelas boas Com as boas E aí Tata Da tropa da Ribeiro Tem com a gente Modotaxi Adriano Modotaxi Tiaguini Modotaxi Tourinho O Modotaxi Da mota ali também Bora a gente no chão A nossa amiga Ex-dançarina Ela mesmo A Ingrid Na época Abraço Ingrid Um abraçarinho Meu parceiro de hobby aqui ao lado ele Sua celebridade Andressa Um abraço A misera Olha o carlinho pequenino na área O nosso parceiro Marquinhos do Diamante também tá aí A nossa galera Dom Bosco Joãozinho JP Joãozinho Logo com o ingresso pela lista Pixie 10 Couto Hoje o rock vai ser doido Mais tarde jubileu E domingo Vai ser aqui a domingueira 4 do Mundo Zé Tá na parte de Deus Que permanece essa tranquilidade na comunidade Cara do bandido E aí Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Bora aqui Já já tem DJ Vitor Bruxo Vitor Bruxo Como diz o navizinho O bruxo da Saltari que toca rock doido Vem que tá aqui Bora A Raiane A Raínea Do portal né Raiane A Dona de Barbosa e as meninas aí com a gente O imbatido e o áudio som também fechado com a Mil do Bobó Se tu quiser eu posso te levar lá em casa O áudio som DJ jubileu fechado com a Mil do Bobó Vem que tá aqui E agora Pode esquentar mais um pouquinho Vai começar a putaria no imbatido Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Vem, vem, vem Pode chamar que ela vem Vem, vem, vem Parceiro coreano na área Bora robozinho moleque doido Olha o meu parceiro Robozinho coreano com a galera com a gente E aí, e aí, e aí Vem, eu passei no caio de emergência A bola caiu A baré é o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulé Fala pra mim onde é, bebê É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulé É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulé É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulé É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulé Alô, Sandrinho Atenção, Moisés, para liberar os lasers O chocolate também da galera golada Olha o chocolate O meu parceiro, o Bico Também tá ali embora, Bico Gol, abraço você, meu réu Isso, Jubilão, registra tudo E mostra como é que é o áudio aqui no Morena Sexta, sábado, domingo Véspera de feriado Ano feriado Os nossos passageiros chegando junto E com certeza Superlotando o Morena mais sempre e sempre com a gente Porque que é áudio Viva no áudio E se quiser matar, me mata Vai Daqui a pouquinho tem DJ Vitor, bruxu, bruxu, bruxu Ele já vai preparando E joga tudo pro menino Pro menino do Pará Pro louco joga Pro buceteiro joga Pro latroca joga Pro davizão tu joga Pro D3 tu joga Pro Pro Jota tu joga Pro MD tu joga Pro MD tu joga Pro Miranda tu joga Pro MK tu joga Pro Rati tu joga Pro Jota, troca, troca Pro Cetinha Pro menino do Pará Joga tudo, joga, joga, joga Joga tudo e vem Joga tudo e vem Menino cresceu, virou menino Aniversariante não veio não, Jumilão? Cresceu, virou menino Cadê a sua cor, rapaz? A gente bateu os parabéns aí Alô, Sandrinho, o tecladista Te soltaram de Santa Catarina, hein? Amigo Sandrinho Depois de dez anos, o homem voltou De um hobby Trapa, 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 trapa Do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei É a trapa do menino rei Menino rei Trapa, 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 trapa Do menino rei Menino rei E toma, 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 toma Alô, meu sobrinho Joãozinho Mais uma vez pra ti, engraçado O meu não é crenco O meu não é relíquia Já é JP Bota ouve quando a pizza Ele ia dar maminha E a maminha pira Quando vê o JP Ela quer tirar calcinha Ela quer aceitar Só porque eu sou da picante O terno de gala Eu já tentei entender Mas até agora nada Eu já botei até no lento Lento do lento Já entendeu que eu só entendo o JP Ela quer me dar Só porque eu sou da picante Fazer com Corvina, porra Aí Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Convocação confirmada Do técnico das fodas Rolés em pela Bora, Morena, bora, bora Se a tropa tá em Campos Chave, perereca Pecadelas nunca erram Agora, agora, agora Alô, Morena, bora, bora O áudio chão, não mexe uma vez Hoje é o FC dos DJs Eita jubileiro Tomara que ninguém pegue corda nessa arrumação Se arranha aí Essa é a primeira edição da jubileiro Vai ter a segunda Sexta-feira Pagulho doido Pra cima Pra cima Tem ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar O que no mandamento O ladrão estou O rasgadinho em três O safado no enxacador Tá chegando o aniversário Aí do nosso parceiro A do Júnior Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior Quase que a controladora Considerado do Bruxo Irmão Uma sequência aqui A do Júnior Aniversário dele, dia 7 Lá na Arena Show Dia 8 Na Arena do Brasa Alô, minha joia A do Júnior Prepara tudo, mano Bora, sacudindo Mano na mão Meu irmão Bora pro seteiro Vai Lembrando que dia 14 é isso O áudio som vai estar no Âncora Lube Âncora Dia 14, sábado Rock doido Versus Midback Festão dos anonimados Vai ser muita onda Meu irmão Meu irmão DJ Anderson Mello Vai estar com a gente por lá Prepara tudo Galera do Lanche Mil Grau Galera do Lanche Mil Grau Alô, Cemi Bora, Torinho Bora, Thiaguinho O meu parceiro Adriano Mecânico Chagnes Também tá ali com a gente Galera do Portal do Aurá Também Bora, Rayane Um abraço, Rayane O branquinho aqui do lado Meu parceiro Bomba Alô, meu parceiro Bombom O meu parceiro Chocolate Também da galera da Golada Está presente com a gente Meu chocolate Valeu, mano Já, já Pelo no chão Jô, jô, jô E aí Alô, Cemi Cemi Família NERB aí com a gente Podem crer Sempre que podem Estão aqui no som Que eles dão o balão Tamo junto Alô, Jô, 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 Jô Alô, Jô, Jô, Jô O nosso parceiro William também está aí com a gente O Maurílio da Hungria Valeu Maurílio, valeu Está curtindo o nosso áudio Pode querer, meu irmão Prepara que já já tem DJ Viva o Bruxão Audiosom 4.0 17 anos de sucesso Tradição e história Seguindo o legado da família Áudiosom Moreno Já já deu Bruxão Diz aí Lá no Goma Tudo na vida é uma fase, né? E aí, Mareno Bá Valeu meu parceiro, o tabaquinho da Nike Alô, tabaco Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou E aí? Já já deu Bruxão Como é que é? Vem, vem, vem Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o céu inferno que entrou na minha vida És a solidão que me persegue Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção e me esperando o desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem, fica comigo Para que você já bem, você é invinto Para que você já bem, você é invinto E aí, Mareno Bá, como é que é? Para DJ Rose Vi você passar E eu? Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Peguei dois e meia Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste O maior de 15 minutos aqui, ó Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Pra poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir Marquinho que é uma olhada Abraço a você Marquinho A convida a produção Como o Nado e o Irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou E aí? É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Preparar aqui Já já tem o vivo Manda, deixa o olhar Agora eu sei quem é o DJ Que agita ao parar Agora que daqui a 15 minutinhos Tem o Vitor Tá detonando Alain Play, Alain Play É? É o DJ Daniel Tocando sucesso É o DJ Daniel Vai pra cima da galera Tocar Pra cima! Indiscutivelmente Splash Então dale Daniel! Agora! Eu tô curtindo o DJ Que faz sua alegria É o baile do comandante DJ Daniel Tocando sucesso 4.0 Tá só Tá aí Daniel! Pra comandar a galera Detonando muito som Ele é diferenciado Vai preparando aí Meu parceiro Bruxão Toca aqui mais duas E pega o comando, mano E sentir a emoção Conta em Jake É sensação O baile do comandante Conquistou seu DJ Daniel É? É o baile do comandante Valeu, morena Bom! Já já tem o bruxo Prepara, bruxão E você? Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Dá-lhe Daniel Pressão Vai preparando o bruxo Pra chegar e detonar Vamos lá! Lembrando dos momentos Que não voltam mais Pra cima Ajuda o show! Chegando no fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida Tudo é capaz Só se fome no clima Daniel No clima! Clima do fuxico Eu me apaixonei E o tabaco? O fuxico é nossa praia Nosso minho Vem pra cá Na praia do foral O bosqueiro é o meu lugar As horas desse barco Outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Ele tá curtindo Foi lá que eu te amei Tabaco Danai Eu vou te encontrar Tabaco Danai Eu te amei O Chico O amor está no ar E aí meu parceiro O tabaco! Foi lá que eu te amei O Chico O Chico O cara Eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico Nosso amor está no ar Enquanto o bússio prepara Chegamos Morena Arbaba! Bora Daniel Tá na hora da Bora! Bora meu comandante Tá na hora da pressão Joga tudo em cima E bate na palma da mão Joga lá pra cima E bate na palma da mão Joga tudo em cima Joga tudo em cima Quem é do clube do Remo Joga pra cima Quem acredita que o Remo Vai passar Joga tudo pra cima aí Joga tudo pra cima aí E quem é do Pai Sandova Faz barulho Não 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 interessa se a gente Tá numa fase Todo time tem uma fase Não Mas quem é do Pai Sandova Dá um grito Quem é do clube do Remo Faz barulho Não Bora dentro Não 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 vai Lá vai fogo É Vai É É hora do show E tá tudo dominado É hora do show E tá tudo dominado Após a próxima Vitor É ataque de pressão Sequência de caqueado É ataque de pressão Sanguinçado e caqueado É ataque de pressão Sanguinçado e caqueado É desafiar os crimes Envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for triste Com a tropa É sem massagem Nós te pega firme De pistola Na cintura E dá cruzade de time Vai pro rét Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Bota É a letra mais difícil E a minha última E após essa Vocês vão ficar na companhia Do DJ Vitor Bruxo Até porque hoje É duelo do DJs E o melhor Quem vai saber É vocês depois Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio Som Vem a digital O cenário é a letra Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí moleque 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 DJ Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só como ele dança Olha só como se balança Essa nova onda Sem mancada Sem mancada Do povão One Two Eletrônico Three Mexe Four Five O rock é doido Treme do Amo tremer Hoje é sem gracinha O maior sucesso em Percno Melody Marrom Branco Banda Raveli David Souto Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio Som Tudo é digital Não sei nada Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí moleque 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 Treme aí moleque